Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da fake news do Flávio Dino. O Flávio Dino disse ontem que o Alexandre Garcia, o jornalista, deveria ser investigado porque estava espalhando fake news e isso é crime. Na visão do Flávio Dino, fake news é crime. Só que isso é uma fake news, porque a verdade é que a Constituição brasileira é clara ao dizer que não há crime sem lei anterior que o comine. Uma fake news não é crime nesse caso, pelo menos por enquanto. E essa fala do Flávio Dino deixa claro qual é o interesse desse pessoal em criminalizar a fake news. Simplesmente perseguir críticas ao governo. Querem evitar, é proibido criticar o governo porque ele vai ser chamado de fake news e vai ser perseguido criminalmente. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando o arroba AncapsulBot lá no Twitter, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, ainda não consigo acreditar as pessoas, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o que está acontecendo nesse caso? Isso aqui é referente ao Rio Grande do Sul. A gente fez um vídeo sobre isso ontem, inclusive. Estavam circulando uma série de rumores sobre o Rio Grande do Sul. Um desses rumores foi colocado pelo Alexandre Garcia, dizia que existem três barragens lá no Rio Grande do Sul, três pequenas represas e que, além da chuva torrencial, um fator que teria contribuído para o alagamento da região ali seria a abertura das comportas ou vertedouros dos açudes ali da região, das represas da região. E eu bem expliquei no meu vídeo de ontem que isso não fazia muito sentido, porque estava chovendo muito. Então, é de se imaginar que as represas estivessem cheias. Você tem mesmo que abrir a comporta ou o vertedouro da represa, porque senão ela vai transbordar. E se ela transbordar, é muito pior. Corre o risco de rompimento da represa. E aí a situação fica muito mais crítica nesse caso. Então, aparentemente, na minha visão, era isso que os funcionários estavam fazendo lá. Tem um vídeo dos funcionários abrindo o vertedouro das represas. Aliás, tinha gente dizendo que as represas não tinham comporta, tinham só vertedouros e coisa e tal. Essa mesma coisa, né? Assim, ok, eu entendo, não é uma usina hidrelétrica que você abre e comporta e coisa e tal, mas o vertedouro tem a mesma função de esvaziar o reservatório em caso, justamente, ele tá cheio demais pra evitar o transbordo da represa, né? Enfim, mas o ponto é isso. Estão dizendo que foi fake news do Alexandre Garcia aquilo ali e estão querendo perseguir ele, botar investigação sobre ele. E acabou que o próprio Twitter colocou aqui uma checagem de fato. Se você olhar aqui, o Check and Cap tá trazendo pra gente aqui que o Flávio Dino recebeu uma checagem por divulgar fake news. O Flávio Dino disse ontem, às 13 horas, que, olha só, reitero que fake news é crime, não é piada ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. Entendi isso aqui. O que a questão da represa aumentaria de pânico, né? A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as medidas cabíveis, né? E o próprio Twitter colocou aqui, ó, ao contrário do que afirma o ministro, fake news não é crime no Brasil. Sim, todo mundo sabe. Tem até uma lei das fake news pra ser votada no Congresso, mas não foi votada ainda. O fato é que você falar uma mentira no Brasil não é crime. E, aliás, não deveria mesmo. Porque é lógico que ninguém deveria falar mentiras, ninguém deveria falar fake news. O problema é que o controle disso, você impedir uma fake news e uma mentira, cai naquele problema eterno de dizer quem é que diz a verdade, quem é que é a verdade absoluta nisso daí. Vamos criar um ministério da verdade? Qual a solução que vai ser dada nesse caso? Isso acaba sempre caindo em um autoritarismo muito grande. Então, esse é o problema das fake news. É o que eu falo pra vocês. Fake news sempre existiu em toda a história do Brasil e do mundo. Mentiras sempre existiram. Inclusive na mídia tradicional, muito antes da internet. O problema é o seguinte, você resolve esse problema justamente falando a verdade, com a informação verdadeira. Você querer proibir ou penalizar quem fala mentira, você sempre vai estar dando uma ferramenta de autoritarismo muito grande pro governo. Porque, e aí, quem é que diz a verdade exata nesse caso, né? Enfim, então o Flávio Dino tomou aqui a verificação do Twitter, porque criar e compartilhar fake news e desinformação não é crime em si. Na Constituição Brasileira fala que não há crime se não tiver uma lei que diga que é crime. E não existe nenhuma lei de fake news no Brasil ainda. Estão querendo aprovar, mas não existe ainda. Então, você pode entender que é até uma coisa errada de se fazer divulgar uma fake news. Mas não é um crime. E nem deveria ser mesmo. É o que eu falo sempre. Esse negócio de lei de fake news é um absurdo. Isso vai dar um poder enorme pro governo de calar vozes que criticam o próprio governo, né? É o que eu falo. O problema da fake news é esse. Se você estabelece que fake news é um crime, você tem que ter alguém pra dizer o que é a verdade. E no momento que você estabelece essa pessoa, essa entidade, pra dizer o que é a verdade, essa entidade tem um poder enorme de calar pessoas simplesmente dizendo que o que você tá falando é mentira. E aí, eu critico o governo Lula. Eu disse ontem no meu vídeo que o governo Lula tá gastando pouco dinheiro com essa tragédia. Devia estar investindo muito mais pra salvar o pessoal do Rio Grande do Sul. Bolsonaro investiu mais. Vão dizer que isso é mentira? Pode ter certeza que se deixar essa decisão na mão do governo Lula, eles vão dizer que isso é mentira. Não, não é muito, coisa e tal. Investimos bastante, coisa e tal. E aí, como é que vai ficar isso? E quando criticaram o Bolsonaro, a imprensa tradicional também fez fake news? Pois é, na época não tinha esse órgão. Enfim, esse é o problema. E o pior é o que eu falo aqui. O Twitter, muito bom, fez a checagem de fato aqui. Agora, quando você olha agora no Twitter, olha, não tem a checagem de fato mais. Eu imagino que o governo Lula, das duas uma, ou foi lá no Twitter e ameaçou o Twitter com alguma coisa pra tirar a checagem de fato, ou usou os bots deles aqui, os muito maves que tem no Twitter agora. Agora, o PT tá com uma grande estrutura de robôs, de coisa e tal. É o que eu falei pra vocês, eles acham que isso era o que fazia diferença, robôs e desinformação por contas automatizadas, e eles vão perceber que não faz diferença nenhuma isso. Mas conseguem, por exemplo, tirar isso daqui. Por quê? Porque vão lá no negócio do Twitter e votam como se o contexto fosse ruim, e no final das contas o contexto acaba sumindo, como é o caso aqui. Vocês podem ver, tá sem contexto aqui a postagem do Flávio Dino nesse momento. Ela esteve no contexto ontem, alguma coisa aconteceu, ou alguém foi lá no Twitter, ligou pra lá, deu uma carterada pra tirarem o aviso, ou então usaram robôs pra fazer isso, né? De qualquer forma, sim, o que o Flávio Dino fez aqui é uma fake news. E, seu Flávio Dino, fake news não é piada, não é um instrumento legítimo de luta política. Então, você falar mentira é errado, tá? Não é crime, não, não é crime, mas é errado você falar isso daí, né? Enfim, e muito pior é o fato de que ele efetivamente acionou a Polícia Federal contra o jornalista Alexandre Garcia, que, como eu expliquei, ele foi uma das pessoas que se perguntou isso, tá? Ele não afirmou que se tratava de barreiras que tinham sido propositalmente abertas e coisa e tal. Ele falou que estavam falando sobre isso e que seria importante ser investigado pra ver se teve alguma ordem realmente pra abrir as barreiras ali, né? Então, isso foi o que ele disse lá. Agora, vai ser investigado, tá vendo? É isso, é o caso tipo... Quando tivermos a lei de fake news, vai ter muito mais disso daí do governo querendo forçar a coisa pra calar a oposição, calar quem critica o governo. E olha só que absurdo que tem aqui também o Globo querendo equivaler, mais uma vez, à situação de Lula e Bolsonaro de uma forma totalmente indevida, porque Bolsonaro nunca fez isso, nunca perseguiu crítica ao governo. E a própria Globo fazia isso o tempo todo, nunca foi perseguida. Olha só o que diz o Globo aqui, ó. Lula repete Bolsonaro e usa AGU e Ministério da Justiça contra jornalista. Peraí, o Lula tá fazendo errado? Por quê? Porque o que o Alexandre Garcia fez, ele nem fez uma crítica direta ao governo Lula. Ele falou que era preciso investigar se isso era verdade ou não. e pronto, e levantou o problema. E o problema tinha que ser levantado mesmo, é o que eu falei. Eu também achava que era besteira, que não tinha nada, mas eu acho que tem que ver, afinal você teve uma ordem pra abrir com porta, pra abrir vertedouro, pra vazar, pra sangrar as represas ali. Tem que saber o que teve nisso daí, né? De qualquer forma, o problema, todo mundo sabe, foi a chuva excessiva mesmo, né? Pois bem, aí, peraí, Bolsonaro fez isso? Quem que Bolsonaro perseguiu? Aí ele fala mais adiante aqui que teve investigação, sim, da Polícia Federal, na época do Bolsonaro, contra o colunista da Folha de São Paulo, o Hélio Schwarzman, porque ele fez um artigo Por que eu torço pra que Bolsonaro morra? Aí depois teve um outro, que foi uma charge, em que botaram Bolsonaro pintando suástica nazista, e não sei o que lá, e teve mais um outro aqui, uma outra investigação, coisa equivalente. Ou seja, no caso do Bolsonaro, o que fizeram foi realmente calúnia e difamação contra ele. foi caso realmente de você ter... Isso tem na lei hoje em dia, isso é um crime na lei hoje em dia. É muito diferente do caso do Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia levantou uma coisa que teria sido feita pelo governo e que seria errado. Isso deveria ser investigado e coisa e tal. Ele, inclusive, falou que não tinha certeza de que isso acontecesse, que teria sido isso, apenas que deveria ser investigado, né? Então, repara como é que tem uma diferença enorme aqui no caso do Bolsonaro pro caso do Lula. O Bolsonaro, de fato, houve calúnia, injúria e difamação ali. Isso são crimes hoje no Código Penal brasileiro. Você sabe a minha opinião sobre isso. Eu, como libertário, acho que não tem nada a ver. Sempre falei que é uma besteira esse tipo de coisa, que crimes contra a honra não existem. Você não tem a sua honra objetiva. A honra objetiva não pertence a você. Ela pertence a outras pessoas. E a honra subjetiva, que pertence a você, você só se ofende se você quiser. Então, ninguém é obrigado a ficar ofendido com nada. Então, por lógica, não faz sentido você usar isso como uma invasão de privacidade, né? Pra quem não sabe dessa história, a honra objetiva é a imagem que outras pessoas têm de você. Então, isso que seria afetado, no caso, segundo a lei brasileira, isso que seria afetado pela calúnia e pela difamação. A difamação é quando alguém fala mal de você pra outras pessoas, com o intuito de fazer as outras pessoas acharem que você tem algum problema, ou não é um parceiro confiável, ou é um caloteiro, ou é um ladrão, ou é um corrupto, e coisa e tal. E a calúnia é a mesma coisa quando isso se refere a um crime. Então, a pessoa diz que você matou uma pessoa, ou você roubou, não sei o quê. Enfim, e aí você... Isso seria a calúnia e a difamação. Do ponto de vista da ética libertária, isso não faz sentido. Por quê? Porque a honra objetiva pertence... A imagem que outras pessoas fazem de você pertence a outras pessoas, não pertence a você. Então, isso se resolve muito fácil na sociedade, da mesma forma que se resolvem as fake news, com mais informação. Se você mostrar a informação correta, as pessoas vão ter a informação correta. Portanto, difamação, calúnia, só faz sentido quando é uma sociedade com informação pequena, com pouca transporte de informação. Numa sociedade como a nossa, em que todo mundo tem acesso à informação sobre todo mundo, isso não faz sentido. As pessoas caluniam você para outras pessoas, você mostra a verdade e a coisa segue adiante sem problema algum. Agora, existe a honra subjetiva, honra própria, que é a imagem que você faz de você mesmo. E aí tem um crime para isso também, que é o crime de injúria. Quando alguém te ofende, fala um palavrão para você com o intuito de meramente fazer você se sentir mal. Você ter uma queda na sua própria honra subjetiva. E isso eu já falei que é uma idiotice maior ainda do que calúnia e difamação, porque, meu amigo, você só fica ofendido se você quiser. Ninguém é obrigado a ficar ofendido. Então, se alguém falou um palavrão para você, te xingou de alguma coisa, falou alguma coisa errada para você, você ignora. Você não é aquilo. Então, por que você vai ficar chateado da pessoa ter falado aquilo? Se você for aquilo que a pessoa te xingou, então está certo, ela falou a coisa correta. E se você não é, não tem por que você se importar. Então, como você só fica ofendido se você quiser, se você não quiser, você não fica ofendido com absolutamente nada que falem de você, então não tem sentido isso ser um crime também. Do ponto de vista da ética libertária, nada tem. Mas na legislação brasileira, o que o Bolsonaro fez está perfeitamente embasado. Os casos que houve aqui foram ataques pessoais a ele, totalmente infundados e sem nenhum sentido. Agora, aqui não. Aqui, no caso do Lula, é totalmente diferente. O Lula está perseguindo um jornalista que criticou ele. E só isso, pela crítica. Criticou o governo federal. Não falou que o Lula mandou abrir as barragens e coisa e tal. Falou que houve um erro. Alguém mandou abrir a barragem. Tem que ver quem que houve ali. Essa é a questão. Essa é a diferença fundamental. Como o Twitter corretamente afirmou, fake news, mentira, por si só, não é crime no Brasil. E tomara que nunca seja. Não deveria ser de forma alguma. Agora, calúnia, injúria e difamação, na legislação brasileira, são sem crimes. Enfim, esse é o absurdo. Essa é a ideia torta do governo Lula, do Flávio Dino. Vamos torcer para isso não ir muito à frente. Mas é lógico que eles querem isso justamente porque a intenção deles é calar a oposição. Eles são uma ditadura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.